Você vai ver no Fala Baixada de hoje, moradores da Vila São Luiz, em Duque de Caxias, reclamam de falta d'água. A conta chega, a conta chega. A minha ia daqui, bem 300 pessoas que a gente não tá nem pagando mais. É uma cambada de safado que tão fazendo safadeza com o pessoal, entendeu? Isso é uma safadeza. Isso talvez de quando? Desde que a água do rio começou. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, foi inaugurado o novo prédio da UPA do Bom Pastor, em Belfor Roxo. Todos os equipamentos que o pronto-socorro 24 horas precisa ter, está aqui, novo pra população. É a partir de agora, no Fala Baixada. Mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto a Duque de Caxias, gente? Olha, a situação anda muito difícil lá na Vila São Luiz. A falta d'água frequente, a falta de atendimento por parte dessas águas do rio, que muita gente já começou a chamar já há bastante tempo, chamando de pragas do rio. Tem levado a população à beira do desespero. Mas isso não acontece com os donos da água do rio, com o superintendente. Se bobear, o superintendente toma banho de água francesa Perrier. Não duvido nada se isso estiver acontecendo. Porque com a água que ele vende pra gente, é que não é, né, gente? Vamos ver. A reportagem é do Aércio Lobão. Põe na tela. Mauro Vasconcelos e amigos telespectadores do Fala Baixada, nós estamos atendendo a chamada dos moradores aqui do bairro Vila São Luiz, especialmente na rua Marechal Hermes, na cidade de Duque de Caxias. O problema aqui é a falta de abastecimento de água. Água na torneira aqui, Mauro, está faltando há muito tempo. Estou aqui com o seu Gilvan, que é morador aqui há quanto tempo? Há 50 anos. E nesses 50 anos sempre foi problemático o abastecimento de água? Sempre foi problemático e, inclusive, ali onde eu moro, naquela avenida, onde eu moro ali, sempre água de poço. Nunca teve água de, na época, Cracedaia, agora Rio, né? Não tem mais. Muito difícil de vir. A gente está vendo que diversas calçadas aqui já tem aquele marcador, né? O hidrômetro. Tem uns que eles botaram, o marcador em vários lugares. Mas a água não vem. Aí o pessoal fica esperando a noite para ver se vem, para poder ligar a bomba. É aquela confusão, entendeu? Mas e a conta? Chega para pagar? A conta chega, a conta chega. E daqui, bem de 300 pessoas que não estão nem pagando mais. Está tudo a mesma coisa. Está uma cambada de safado que estão fazendo safadeza com o pessoal. Entendeu? Isso é uma safadeza. Isso está desde quando? Desde que a água do rio começou. Está assim, desse jeito. Está sem controle. Eles estão mandando o que querem para a gente. Olha, a minha conta era 70, eu tenho lá em casa a prova, 79. De repente, no mês seguinte, 146. E pronto, agora já vem 146. E ainda tem mais. Eu já tenho lá em casa a conta do mês de abril. Lá, 149. Mal começou o mês de março, já tem a conta de abril. Já tem a conta de abril que eles estão mandando por um acaso. Olha, dos últimos anos para cá, tem caído bastante a qualidade, não só do fornecimento, como a qualidade da água. Depois que houve essa troca, aí, entre essa concessão, agora para a água do rio, o que nós vemos muito aqui são funcionários trocando hidrômetro, mexendo, fazendo parte mecânica, mas a qualidade da água não mudou nada. Ela continua muito ruim, não só o abastecimento, como a qualidade. A água, das últimas vezes, tem vindo fétida, com coloração tipo ferruge, né? E tem horas que vem com muita química para o tratamento. E isso acaba ocasionando, pelo que eu estou ouvindo falar no bairro, pessoas com diversas formas de doenças, né? Desinterias e quase todos afirmando que foi depois que houve esse tratamento último agora do Guandu, teve uma série de pessoas que a gente ficou sabendo, com diarreia e outros males, né? Que a água tem causado às pessoas. Mauro, o que a gente consegue reparar aqui, constatar, na verdade, com os moradores da rua Marechal Hermes, é que uma parte da rua até recebe abastecimento de água, mas muito precário. Falta muita água e quando chega essa água, com péssima qualidade. As pessoas reclamam, inclusive, que a água vem com uma coloração bem escura, com cheiro muito forte. Outras pessoas nem recebem esse abastecimento, mas a conta chega e aí vem aquela cobrança. Inclusive, Mauro, a melhor maneira aqui de se ter água é com poço artesiano. Inclusive, aqui, esse poço foi instalado até na frente dessa residência aqui, esse imóvel, olha só, o poço artesiano, que é a maneira que as pessoas têm de se virar, mas nem todo morador tem condições financeiras de arcar, né? Com a despesa para ser feito um poço artesiano. E a gente também não sabe a qualidade da água também desse poço artesiano. Tem que ser feito um estudo. Quer dizer, tudo isso gera despesa e muita preocupação para os moradores aqui da cidade do Quidigaxi. E, especialmente, a gente está falando com os moradores da rua Marechal Hermes, mas a gente sabe que isso não é um problema exclusivo da rua Marechal Hermes. O problema é que muitos bairros, muitas cidades também, vêm sofrendo com o abastecimento de água. Que tristeza, né, gente? É muita humilhação. Essa água do rio, eu não sei onde vai parar isso, porque está criando dentro de cada pessoa, de cada contribuinte, em vez de criar um sentimento de melhoria, de satisfação, por estar prestando um bom serviço. Ao contrário, vêm criando um sentimento de revolta no povo. Nossa gente é muito ordeira, muito paciente, mas isso tem limite, tá? Tem limite. Eu fico olhando aí, muitas autoridades ficando de braço cruzado, de braço cruzado, e as reclamações aumentando, 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 e esses caras lá da água do rio mandando a conta, na maior cara de pau, sem mandar água. Não sei, não sei onde é essa gente estar com a cabeça, desafiando o sentimento público, o sentimento da nossa gente. Eu fico indignado e me revolto diante da incapacidade dessa gente de atender direito, de fornecer o que promete, e também diante da capacidade de irritar o consumidor, o contribuinte, o cliente dele, que se sente humilhado, e aí para irritação é um pulo, e daqui a pouco toda hora tem confusão na porta, porque os profissionais, os empregados, os funcionários da concessionária não têm culpa, eles chegam ali com uma ordem de serviço para cumprir, e vão, é para botar o hidrômetro? Vou botar. É para notificar? Vamos notificar. É para cortar? Vamos cortar. Agora cortar por quê? Por que que cortam o fornecimento de uma água que eles não mandam? Eu não consigo entender, gente. Sinceramente. Vamos raciocinar. Não é hora de os nossos deputados, muitos prefeitos, prefeitos não, porque as prefeituras receberam pela venda da CEDAR um bom dinheiro. E aí talvez seja por isso que em muitos lugares os prefeitos, é, é, mas não têm aquele sentimento de revolta. Mas nada tem a ver. Avisando aqui, falando com os prefeitos, vocês receberam o que era, o que foi estabelecido. Mas também foi estabelecido que a melhoria viria, e até agora não veio. O que é mais triste e revoltante também. Ah, ó, ó, água do rio, ó, não ferra, não, não ferra. Mas está pensando que é só lá na Vila São Luís? Não, não. Aqui, água está chegando suja, disse lá o morador da Vila São Luís, agora aqui é outro morador, para os moradores da Rua Bragança, no bairro Andrade Araújo, aqui em Nova Iguaçu. Final do zap, 12h58, a Maria mandou para a gente. Fala, Maria. Olha isso, ó, meu Deus. Aqui, ó, a desculpa deles, quando está chovendo, a água fica suja é por conta da chuva. Olha aqui, ó, a cor que está saindo da água. Uma hora dessa, sem chuva, sem ter chovido em lugar nenhum, olha a cor da água. Agora, como é que a pessoa, que as pessoas conseguem lavar uma roupa branca com a água dessa, me diz? Mauro, isso é uma pouca vergonha, isso aqui, olha só, olha só, como é que está isso? Como é que alguém consegue beber uma água dessa? Nem filtrando isso presta para beber. Não é revoltante, gente? Maria, obrigado pela sua reportagem. Maria está indignada. O povo lá de André de Araújo estão danados da vida com essas águas do Rio. Mas não é só lá também, não. Morador da Rua Arnaldo Sérvolo da Rocha está recebendo água suja da Rio Mais Saneamento. Outra concessionária. Em Campo Grande, aqui na cidade do Rio de Janeiro, final do Zap 9881, quem mandou foi o Pedro Paulo. Fala, Pedro Paulo. Alô, vou falar, Baixada. Estou mostrando aqui, olha. Eu vou abrir o meu registro aqui, olha. A condição da água que ela manda para a gente, olha. Pegando a biquinha da rua aqui, olha. Aí vou encher a garrafa. Isso aqui vai tudo para o fundo da minha... Vai encandecer, vai cair tudo no fundo da minha caixa. Vai entuprir meu filtro. E eu estou botando esse vídeo para vocês verem aí, olha. Tá ligado? Aí eu vou lá no registro, lá vou fechar a água. Eu botei um registro aqui só para isso, que é para não sujar a caixa, que eu já sugi a caixa várias vezes. Tive que mandar limpar, que eu tenho problema de coluna. E não posso subir lá para limpar a caixa, eu tenho que pagar os outros. Entendeu? E já mandei recado para eles. Eles até agora não vieram ver a qualidade da água. Pedro Paulo está revoltado com a Rio Mais Saneamento. A reclamação é a mesma da Maria em relação a Águas do Rio, que também é a mesma da Vila São Luís, que nem tem água. Os moradores revoltadíssimos com as concessionárias. Agora, a informação que eu tenho, claro que nós sabemos, só eu que tenho, é que quem fornece a água para as concessionárias é a maldita Cedai. Quer dizer, a Cedai continua atazanando a vida da gente. Agora juntou a Cedai com outras, que já era uma bosta, com outras bostas que são as concessionárias que começam a botar culpa na Cedai. Não, essa água aí é a água que nós recebemos. Mas na mídia, na propaganda da Águas do Rio, da Rio Mais eu não vi, mas na Águas do Rio que a gente vê toda hora, no rádio e na TV, eles dizem que a qualidade, eles falam sobre a qualidade da água, que tem um laboratório espetacular. Que conversa fiada é essa? Quem vocês da Águas do Rio, da maldita Cedai, ou da Rio Mais Saneamento, ou Menos Saneamento, quem vocês pensam que enganam? Quem vocês pensam que enganam, não mandando água e cobrando? Quem vocês pensam que enganam, mandando... É ele aqui, é ele aqui. Esse aqui é o CEO da empresa, é o presidente da Águas do Rio. Quem você pensa que engana, ô Alexandre Bianchini? Qual cliente que acha que está feliz com a sua empresa? Fala a verdade, fala que está com dificuldade, nós vamos compreender. Agora, mentira não. Produzindo, produzindo matérias, patrocinando programas, vários, vários programas, está tudo certo. Pode patrocinar o nosso, a gente vai aceitar. Mas não vamos parar de criticar. Porque quando a gente critica, a gente aponta. Aqui não tem um milímetro de mentira. Tem constatação. E dos tempos para cá, nós estamos pedindo aos nossos colaboradores, seus clientes, para mandarem para a gente a qualidade da água que você manda para eles. Ah, ô, ô. E não é só esse não, hein? Olha aqui esse outro aqui. Leonardo Rigueto. Está rindo de quê? Presidente da Rio Mais Saneamento. Na sua casa tem essa água podre que você manda lá para Campo Grande, lá para a rua Arnaldo Cervalo da Rocha. Você bebe ou toma banho com essa água, essa água horrível, essa água podre? Não bebe, né, irmão? Não bebe. Você dá para um filho seu, para a sua família, hein? Você dá, ô, você é, eu sei o quê. Esse aqui esquece. Alexandre Bianchini é o CEO da Águas do Rio. É o que manda lá. É o que mantém no cargo aquele que é superintendente aqui da Baixada. É? Luiz Fabriani. É triste demais, ô, Bianchini. Passa dois dias aqui por semana, ou um dia por semana, ou meio dia por semana, ali é onde você colocou o Luiz Fabriani. Vem você ver o quê que... Manda auditar. Não manda, né? Não quer saber. Só recebe papel, formulário e relatório. Triste demais. Tira esses dois daqui, que eu já estou danado da vida com esses caras que fabricam, que fornecem, que distribuem junto com o time da CEDAI. Eu não sei se esse aqui, o Rigueto, foi lá da CEDAI também. O Luiz Fabriani foi da CEDAI, ou não foi. Não sei de que planeta veio essa gente para atazanar a vida de nós todos. Ainda querem receber. Ô, maldição, meu Deus do céu. Cada um pior do que o outro. Cada um pior do que o outro. A Elane é do Jardim Paraíso em Nova Iguaçu. Alô, Elane! Gosto muito do seu programa. É muito top. Top é você. E o povo aí do Jardim Paraíso em Nova Iguaçu, muitíssimo obrigado por prestigiar o nosso programa. Viu, Elane? Estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui. Tanto que quero convidá-la para assumir o nosso Fala Baixada. Assume porque você manda aqui. Você e toda a nossa gente boa do Jardim Paraíso em Nova Iguaçu. Valeu muito, Elane! Muito obrigado! O Rodrigo do Jardim São Lourenço em São Gonçalo. Alô, Rodrigo! No plantão. Ligado no melhor programa do Rio de Janeiro. Maravilha! Obrigado! Muito obrigado, Rodrigo! Do Jardim São Lourenço. Ô, Rodrigo! Assume aqui. Você manda aqui. Você e toda a nossa gente boa do Jardim São Lourenço em São Gonçalo. Valeu! Muito obrigado! Estou muito honrado, muito honrado e orgulhoso com a sua presença aqui prestigiando o nosso Fala Baixada. Viu, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo! Do Jardim São Lourenço em São Gonçalo. Obrigadíssimo, Elane! Rapidinho, a gente volta! Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Rodo o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficam fáceis com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje Agradecendo muito o prestígio da companhia de todos vocês Tem UPA nova em Belforrocho A prefeitura de Belforrocho Inaugurou a UPA missionário Davi Alves de Araújo No bairro Bom Pastor Lá já existiu uma UPA Foi construída pelo governo do estado Foi reformada E agora Uma nova UPA Para atender a população Do Bom Pastor e de Belforrocho A reportagem é do Aécio Lobão Põe na tela Mauro Vasconcelos e amigos telespectadores do Fala Baixada Nós vemos a cidade de Belforrocho Para acompanhar a inauguração da UPA Unidade Bom Pastor Uma unidade essencial para toda a população Essa UPA é uma UPA que vai fazer um acolhimento muito humanizado Você pode ver, quem já entrou nela, a qualidade dessa UPA Desse pronto-socorro 24 horas Tudo aqui foi feito com muita responsabilidade Com muita dedicação, com muito carinho Tudo super moderno e tudo novo Nós temos aqui o aparelho de raio-x novo Laboratório novo E todos os equipamentos que um pronto-socorro 24 horas precisa ter Está aqui novo para a população E outra coisa Esse prédio dessa nova UPA Nós temos uma estrutura inovadora Que é o ar-condicionado central Ela é toda no ar-condicionado central A sala amarela, a sala vermelha Nós estamos aqui cumprindo Toda a regulamentação E toda a determinação do Ministério da Saúde Uma coisa que as pessoas que venham a precisar Realmente vão ficar muito satisfeitas e muito bem acolhidas Uma equipe de médicos maravilhosas De técnicos de enfermagem, enfermeiros Laboratório O maqueiro, o porteiro O pessoal da administração Enfim Todos que estão aqui Estão com essa missão De fazer aquilo que é de melhor Para as pessoas que aqui aparecerem Para serem atendidas Quero também parabenizar A deputada federal Daniela do Vaguinho Que se não fosse ela Através das emendas dela Parlamentares E da articulação dela Com Brasília Com o governo federal Nós não teríamos condições De dar prosseguimento a essa obra E nem teríamos condições De abrir essa UPA Porque isso tudo tem um preço Tem um custeio E o custeio não é barato Mas a deputada federal Daniela do Vaguinho Ela garantiu isso Ela garantiu esse recurso Para a manutenção O custeio E o funcionamento Desse pronto-socorro 24 horas Que é a UPA Eu fico muito feliz De poder contribuir Com esses avanços da saúde Não só em Belfor Roxo Mas em todo o estado do Rio de Janeiro Porque compreendo A sua necessidade Na vida das pessoas Priorizando de fato A saúde e qualidade E parabenizar o prefeito Vaguinho Que é muito latente Em seu mandato Na sua vida Essa preocupação Com a saúde e qualidade Na vida das pessoas E a gente vai avançar Com certeza Muito mais Tem muito mais recursos Vindo para a nossa cidade Belfor Roxo E essa UPA É um presente muito especial Na vida das pessoas Que merecem Que precisam A gente torce Que nunca precise Mas quando a pessoa Está passando mal Ela precisa de um local Como esse aqui De qualidade Com uma estrutura maravilhosa Com profissionais Também qualificados E podem ter certeza Que muito mais Vai vir Através do meu mandato Para poder contribuir Com essa dignidade Que vocês merecem Estar diante do povo E receber todo o carinho Que nós recebemos Todos os dias Em diversos bairros Em toda a nossa cidade Para a gente É o combustível diário Que nós precisamos Para poder trabalhar E realizar coisas Como estamos fazendo Aqui agora Com essa nova UPA Toda equipada E eu já parabenizo O prefeito Agradeço pela liderança Pela liderança dele Da deputada Através não só Dessa cidade Mas também na minha vida Que é a pessoa Que me indica Que fala Para mim estar Em diversos bairros Daqui da cidade E eu fico feliz De estar como secretário E fazer parte desse governo E ajudar A contribuir Para o crescimento Da cidade Isso daqui Foi muito importante Para o povo daqui Porque aquela UPA Ali é muito pequenininha Não funcionava Numa boa Mas agora Eu acho que Acredito que uma estrutura Como essa Vai fazer a diferença Lá na ponta final Na saúde Vai fazer muita diferença Melhorou bastante Melhorou bastante No dia 23 Nós já vamos inaugurar Mais uma UPA Com esse mesmo padrão Com esse mesmo modelo Lá na região Do lote 15 E já estamos começando A obra Da terceira UPA Que vai ser Lá no bairro De Nova Aurora Então é um complexo Muito grande de saúde São três UPAs O hospital da criança Que vamos inaugurar Logo em seguida O hospital da mulher A maternidade O novo hospital municipal O hospital Douro Que já está aí E agora Vamos começar a construção Do hospital oncológico Que é o hospital do câncer Onde muitas pessoas São diagnosticadas Com câncer E muitas das vezes Fica na fila do CISREG E não consegue Nem a consulta Com o ecologista E vem a obra Nós não queremos mais isso Nós queremos que as pessoas Que são diagnosticadas Com câncer Sejam tratadas De imediato E Belforrocho Está com essa visão Essa responsabilidade E esse compromisso Com a saúde Nós vamos continuar Trabalhando muito Para que as pessoas Aqui tenham A cada dia Uma saúde melhor O nosso compromisso É esse Vamos continuar Fazendo pela saúde E viva Belforrocho Viva a saúde Viva o povo Espero que o governo federal Também prestigie os outros municípios Belforrocho Prestigiar o nosso programa A Eliane É do Barro Vermelho É do Barro Vermelho Também foi difícil Conviver com a CEDAI A esperança É que a empresa Cumpra o que prometeu Por que a CEDAI Foi vendida então Se ela era tão boa Né gente É isso Era tão boa Porque foi no canto Os caras vão botar muito dinheiro Vão comprar Vão encher o cofre do estado Vão distribuir dinheiro Para as prefeituras Fizeram isso E a gestão E a água Não estão vendendo esgoto Ou será que estão Papo de esquisito Para caramba Mas valeu Eliane Estou muito orgulhoso Viu Eliane Aqui Volta aqui Eliane Estou muito orgulhoso De você Mandando uma mensagem Para a gente Ela acha Também Que é complicado Essa Águas do Rio Está certo Vamos lá O Henrique É lá do bairro Iguaçu Velho Em Nova Iguaçu Boa noite Mauro Que programa abençoado Só você para olhar Por nós da Baixada Abraços a todos Obrigado Obrigado pelo carinho Viu Henrique Muito obrigado E pelo prestígio Que você nos empresta A Rosângela Do Centro de Nilópolis Alô Nilópolis Boa noite Assista o seu programa Todos os dias Obrigado mais uma vez Rosângela A Débora da Venda Velha São João de Miritis Estamos juntos Deus abençoe vocês Que abençoe todos nós Né Débora Obrigado Alô Venda Velha Estamos juntos E misturados O Sérgio de Lages Em Paracambi Tem que descer a marreta Nesses caras mesmo Eles não fazem nada Para o povo Olha aí Ô Sérgio Está certo Só querem ser eleitos E receber o salário Se fosse só o salário Estava bom né Sérgio Ainda bem que tem O Fala Baixada Para falar por nós Ô Sérgio Muitíssimo obrigado Por sua opinião Eu fico muito feliz E agradecido Um grande abraço A todo o povo De Paracambi Gosto muito de Paracambi De Lages especialmente Obrigado Sérgio Valeu Vamos a fotos Dos nossos telespectadores Claro Está aqui o Fábio Que é de Campo Grande Na cidade do Rio de Janeiro Alô meu colega Barbudo Programa de utilidade pública Nota 10 Diz o Fábio Obrigado Fábio Fábio Estou muito orgulhoso Honrado com a sua presença aqui Quero te convidar Para assumir o Fala Baixada Já está preparado Já tem barba Já está tudo certo Para assumir o Fala Baixada É só chegar aqui Que a gente se dá um jeito Ó Mas tem o Tem o Luiz Felipe E tem o Gustavo Na tua frente Tá Valeu Fábio Muito obrigado Assume aqui Porque você manda aqui Você e toda a nossa gente boa De Campo Grande Na nossa Zona Oeste Obrigado Fábio A Luciana É de Glicério Glicério é um É um distrito de Macaé Ai que bacana Boa noite Mauro Vasconcelos Você é top dos tops Diz a A Luciana Tá aqui ó Olha ela aí Ô Luciana Manda um oi pra mim Pra minha mãe Dona Hélia Minha filha Luciélia E também Para o meu genro Glauco Estão todos ligadinhos Em você Ô que bacana Ô Luciana Tô muito orgulhoso Honrado E feliz Com a sua presença aqui E com esse timaço De gente do bem Né Especialmente Dona Hélia Que é a sua mamãe A sua filha Luciélia E o seu genro Glauco Alô Glauco Grande abraço Eu quero pedir Você ô Luciana Pra em nome da família toda Assumir Aqui o nosso Fala Baixada Porque você manda aqui A nossa gente boa De Glicério E de toda Macaé Mandam também Tô muito orgulhoso Com a sua presença aqui Viu Luciana Do Do Lá de Glicério Em Macaé Macaé é gigante né Gosta de Macaé É pertinho de campo né Colado Coladinho em campo Valeu Luciana Obrigado Fábio De Campo Grande Muitíssimo obrigado A todos vocês E a gente volta Rapidinho Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou Para nos ajudar Roda o VT Eu só quero É ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano Que eu sempre quis De poder Me orgulhar De consultar Os hospitais Exame Quando eu precisar Minha saúde Bem cuidada Com o preço Que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo Para viver Leve saúde 3952 3333 Levesaúde .com.br O investimento Em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima Qualidade de vida A leve saúde Tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952 3333 3952 3333 Leve saúde Mais tempo Para viver Mais uma vez De volta Com o nosso Fala Baixada Agradecendo Como sempre O prestígio Da companhia De todos vocês Muito obrigado Viu gente Olha só Descarte De lixo Na avenida Governador Celso Pessanha Sabe aonde? No centro Da nossa querida Mesquita Final de zap 6965 O Cristiano Mandou cinco fotos Olha isso aí É na Celso Pessanha Gente Venho fazer Uma denúncia De descarte Irregular De lixo Na entrada Da cidade Mesquita Vai passando As fotos aí Fica na avenida Governador Celso Pessanha Em frente ao número 1658 Próximo ao CRAS E na frente Da dinâmica Que é um órgão Da prefeitura Desde já agradeço É o Cristiano Que está mandando Para a gente Essas fotos Olha que imundice Né gente? Quero falar diretamente Aqui com o prefeito Jorge Miranda Jorge Miranda Tu está fazendo Um trabalho bacana Na saúde Eu sou testemunha Disso que vou sempre ali Sempre não Já fui várias vezes Naquela Naquela Ali do Cosmorama Não é UPA não É uma clínica Da família Do bairro Cosmorama Tem lá Um pessoal treinado Uma direção Muito eficiente Agora Eu fico pensando Se uma situação Como essa Não aumenta A quantidade De bicho De mosquito De mosca De barata De rato De cobra Jacaré Elefante Tudo por aí Não aumenta Claro E se aumenta A quantidade De gente Picada por mosquitos Correndo risco A saúde Das pessoas Vai aumentar Também a conta Da saúde Onde você tem Trabalhado Muito melhor Que todos Os outros Prefeitos juntos Todos Se juntar Todos os prefeitos De mosquita Vem aqui em mim Está perto? Mapa perto Que eu quero falar Diretamente com Com o prefeito Jorge Miranda É Jorge Estava olhando aqui Se juntarmos Todos os prefeitos De mesquita Desde a sua emancipação Lá pelo grande Emancipador Ex-deputado Ex-prefeito José Montes Paixão Todos juntos Não conseguiram Não conseguiram fazer A metade Do que você já fez Na saúde E ainda está fazendo Muito mais Mas quando acontece Um caso como esse Mostra falha Na administração No recolhimento Do lixo E falha também Na gestão Da educação Orientando As nossas crianças Os nossos adolescentes Falta da administração Reunir com os moradores Para mostrar A necessidade De todos Limparem Não adianta Aquela Blá 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 Dez minutos Do seu tempo Você que está Me assistindo agora Conhece alguém Seu vizinho Ou você Limpando seu terreno A sujeirada Que fica Não é do nosso Costume Gente Para com essa palhaçada Não é palhaçada não Com esse desserviço Gastando milhões Em propaganda No rádio Na TV Nos jornais Dez minutos Para Não tem ninguém Fazendo isso Poucos Está bom Ninguém é muito É demais Gustavo está me falando Ninguém não Tem gente que faz Está bom Mas quantos Você conhece Que faz Dez minutos Por semana Por dia Por mês Ou melhor Quem mantém O seu espaço Limpo Eu não consigo Manter o meu E olha Que vivo falando aqui Olha Limpe aí Limpe aí Agora Isso aqui Eu não faço De jeito nenhum Isso é coisa De gente Que não tem Compromisso Com a cidade Que não tem Compromisso Com a gente Então Eu penso Que um terreno Como esse Precisa estar murado E existe Legislação Municipal O Jorge Ibirada Sabe muito bem Para mostrar Outra coisa Câmeras Para localizar Essa gente Que vem Tornando suja Uma cidade Que vem melhorando A cada dia Essa é a minha opinião Em relação ao Jorge Miranda Vamos ver se melhora Cristiano Estamos na torcida aqui Do lado de cá Ralos quebrados E sem tampa Causam perigo Na rua 7 No Sapê Em Niterói A prefeitura Botou ali um Um cavalete Pobre Eita Todo ferrado Cavalete Daqui a pouco Vai cair aí De podre Quem mandou Foi o Wagner Fala aí Fala aí Wagner E tome relaxamento Não é Wagner É triste A prefeitura Grande Uma prefeitura Rica Está faltando O time Ajustar o time Axel O Grael Dá uma olhada No seu time Outro timezinho Ruim Outro Claro que é Muito bom Eficiente Mas aí O prefeito Fica Ainda bem Que eu não fui prefeito Em Mesquita Porque Não ia tolerar Gente preguiçosa Gente descompromissada Gente só quer saber De receber E não quer saber De trabalhar Eu penso assim E respeito Quem pensa Diferente de mim Quer dizer Respeito mais ou menos Eu discuto Bato boca Mas é do meu jeito Eu faço isso aqui Na televisão Imagina pessoalmente Eu passar na rua Ver um cara jogando Irmão Irmão Leva esse lixo aqui Várias vezes Eu fiz isso E vou continuar fazendo Até o dia Que o poderoso Me levar daqui O Juliano É de Cosmorama Preciso ler aqui Gostaria de pedir Para o Mauro Mandar um abraço Para Estela Aida E a equipe Do planejamento Da prefeitura De mesquita Fiquem com Deus Boa lembrança Juliano Tem um timaço De gente Trabalhando firme Estava falando aí Dos preguiçosos Mas tem um timaço De gente Trabalhando firme Lá No planejamento Planejando Para que A nossa mesquita Seja Uma cidade melhor Agora aqui Fecha aqui em mim Cuidado Para não voltar 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 Para aquela Desgraceira De gestões Anteriores Que só Acabaram Com a nossa Cidade mesquita Não, não, não Vamos prestar atenção Prestar atenção É daqui Para frente Vai andar Para trás De jeito nenhum A Maria É lá do Doutor Laureano Que é um bairro De Duque de Caxias Passa em Caxias Para você ver A gracinha que está Uma maravilha Eu conheço bem E sou sua fã Eu te conheço bem E sou sua fã Legal Maria Não perca o seu programa Nem um dia Está danado a vida Porque lá no Doutor Laureano Está uma porcariada Total Um abandono Geral Vamos a fotos Dos nossos telespectadores O Gustavo Agora são dois O Gustavo fala aqui Daqui a pouco Quando eu vou ouvir Quem está falando É o Luiz Felipe Está terminando o programa Está terminando Chama a foto Chama a foto Mas vamos embora O Jeremias é de Xangrilá Rosa Alô Jeremias Alô Xangrilá Em Belfor Roxo O Fala Baixada Faz o melhor Para o nosso povo Estou aqui Ligado em vocês Bacana Jeremias Eu também estou Muito orgulhoso E honrado Com a sua presença aqui Prestigiando o nosso Fala Baixada Fala Baixada é meu Fala Baixada é de todos nós E eu quero te convidar Já que o Fala Baixada E agradecer muito Estou muito honrado E orgulhoso Pela sua presença aqui Te convidar para assumir O nosso programa Assume aqui Se queira Você e toda a nossa Gente boa Do Cruzeiro do Sul Na nossa querida Na nossa querida Mesquita Olha aqui Tem mais aqui Não dá tempo não? Hã? Dá ou não? Pô Tu é ruim de onde Eu vou falar amanhã Mas é Ela vinha Do centro De Nova Iguaçu Ela falou Oi boa noite Mauro Minha mãe é sua fã Era sua amiga Era sua amiga E do seu irmão gêmeo Não Continua sendo minha amiga O Maurício infelizmente Já faleceu Nós éramos gêmeos Ela É a gêmea Eliana Da dupla Eliana E Elenice Claro que eu lembro Cara Manda um beijão aí Alô Eliana Alô Elenice Que prazer Falar de vocês Lembro Perfeitamente bem Grande abraço Viu? Lavínia Valeu a lembrança Valeu a lembrança O programa de hoje Está terminando Muitíssimo obrigado Pelo prestígio Frequente Da companhia de você Companhia de todos vocês Amanhã estaremos juntos aqui Aqui pela CNT Que é a TV Que defende você